Música Música Filma pra mim 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 O que é isso? Olha aí. Muito pesada. Ficou muito pesada. Peso de quilo? Olha, eu já não e pecei. Ela tá indo pra frente e sai para sempre. O nome é minha amiga, é você? É uma amiga. Mamãe, foi tão feliz. Não, vocês gritaram aí do lado. Eu não gritei. Eu não gritei. Foi ele. Não foi ele. Não foi ele. Ele tá louca assim. E aí todo mundo ficou... Pega de novo, né? Pega de novo, né? Pega de novo, não pode. Ele falou. Ele falou. Você... Você fica caindo na conversa dele, velho. Pega de novo. Pega de novo. Para de ficar mexendo. Porque eu quero. O que aconteceu? Qual? Você tem que fechar? Será que... Aê, tá atrapalhando. Tá atrapalhando. Por quê? Por quê? O que você tá fazendo? Eu já não... Ele ficou bem. Vai melhorou? Foi melhorou. Aê, me vaciona toilet. É? É, o que você tem? É, o que você tem que comer ? A gente morreu! A gente morreu! A gente morreu! Chega! Chega! A gente morreu! A gente morreu! Mijon, você tá com a cabeça bem na frente! Mijon, você tá com a cabeça bem na frente! Comiu? Fai daí! Então vamos sair! Olha as duas esponhadas esperando o bolo. Feijão preto! Olha as duas canachinhas esperando o bolo. Morre de fome! Não adianta comer! A gente morreu! É! A gente morreu! O menor foi dar a filmadora pro pior que tem! Tenta falando, né? Tem que ficar com a cara! Com a cara! Depois da filmadora na hora e pior que tem! Ah! A gente morreu! 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 Parece um peijão, né? É, né? É, é peijão! É uma amigraão! É peijão! É peijão! É peijão! É peijão melhor! É o hôndega? É peijão! É peijão! É peijão! É um sacrifício! Basti! Abre1 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 I think I want to marry you